A plataforma InvestPTrader Plus informa-vos através da própria plataforma das execuções feitas nos últimos 7 dias. Toda a informação mais detalhada relativamente à atividade da conta deve ser exportada a partir do Account Management ou Client Portal e através da opção do menu do lado esquerdo que diz Reports Statements. Aqui devem fazer a personalização do relatório que querem em termos de datas, garantir que cá em cima têm as duas contas selecionadas, a conta principal e a conta EF, para que vos apareçam todos os segmentos e instrumentos que possam ter na conta, sendo que na conta principal aparecem instrumentos cash, na conta EF instrumentos derivados. Estando as duas selecionadas e aparecendo as duas cá em cima, podem deixar estar a opção do Default, que já é um extrato bastante completo, deixar Activity, escolher um período, podem fazer um relatório mensal, anual, Year to Date ou Custom Date Range, em que selecionam as datas que pretendem, neste caso, consultar. Relativamente aqui a gerar o relatório, podem escolher ainda o formato. HTML Web é apresentado o extrato numa página dinâmica, onde podem esconder e abrir secções, PDF ou também podem gerar extratos em Excel. Têm também aqui a opção Consolidar, isto garante-vos que o extrato é apresentado como se fosse uma conta única, que é o que na realidade é, mas que os segmentos principais EF juntos. E a linguagem, que neste caso existem algumas disponíveis, o português não é uma delas. Fazem Run Statements. Ele vai gerar o report para a conta e assim podem ter acesso a tudo o que é informação detalhada, desde execuções, preços médios, comissões cobradas. Este, por exemplo, é o HTML Web, ou seja, eu tenho aqui a informação concentrada em algumas tabs, que eu posso ir abrindo com só aquilo que me interessa. Eu só quero ver trades, portanto, vamos abrir aqui os trades. Tenho a informação organizada por moeda, inclusivamente, e por tipo de ativo. Se eu quiser ver a cobrança de comissões, posso ver aqui, efetivamente, a informação indicada. E, portanto, toda a informação que precisam de saber da vossa conta fica disponível neste extrato. Alguma dúvida na interpretação do extrato ou na geração do mesmo, entrem, por favor, em contato com o Investor e Trader. Obrigada.